Bom, vou partilhar aqui os meus slides, ok, penso que estão a ver, não é? Ao menos acho que não tenho estado a falhar. E então, muito boa noite, sejam bem-vindos, meu nome é Luís Ludovine, eu vou ser o vosso anfitrião hoje aqui na nossa apresentação da My Daily Choice, a Empworks, vamos falar sobre a empresa, vamos falar sobre os produtos, que para mim é a base de qualquer negócio com longevidade, os produtos em que funcionário têm que ser bons. Mas o nosso plano de pagamento é o nosso sistema, isso vai ser uma apresentação de cerca de maior, uma coisa simples, porque não vale a pena complicar muito, mas antes vou-me apresentar para saberem de onde é que eu venho. Eu fui atleta de alta competição, estive na seleção de judo durante muitos anos, pratiquei durante mais de 30 anos a sério, ao mesmo tempo, paralelamente, tinha uma empresa de informática com os meus pais, com o meu irmão, onde me dediquei mais depois de largar a seleção, ao fim de 12 anos de informática, enfartei-me e fui para a restauração, foi uma coisa que eu sempre gostei, foi de cozinhar, mas percebi-me que o que gostava mesmo de cozinhar era em casa, para os meus amigos e para mim, porque por obrigação aquilo realmente é uma prisão e foi um pouco saltar da frigideira para o fogo e assim andei durante 3 anos e pouco, enquanto o meu irmão, quando eu fui antes de ir para a restauração, exatamente na mesma altura, ele começou o seu trajeto em Martim Verrede, fui uma apresentação à casa dele, este é um conceito interessante, já tinha tudo preparado para mudar de vida e aí o nosso trajeto foi um bocado diferente, eu a criar mais dívidas e ele a criar mais rendimentos, ele a andar de portes e ele com dificuldades para pagar as minhas coisas. E então aquilo que aconteceu foi que eu, passado 3 anos e meio, por isso se acham que as pessoas muitas vezes demoram tempo a começarem, eu com o meu irmão demorei 3 anos e meio, isso acontece muitas vezes. E então em 2006 dei o benefício da dúvida e quis abraçar a esta indústria como a minha profissão e eu trato-a como a minha profissão, porque se nós queremos ganhar dinheiro sério, nós temos que ser profissionais. E nos últimos 15 anos tenho andado por mais de 4 continentes espalhados pelo mundo, só aqui é, vou deixar aqui como se fossem entrarem, 4 continentes espalhados por todo o mundo a receber formação, a dar formação e a trabalhar onde nós gostamos, onde nos apetece, no fundo essa é que é realmente a grande diferença de ter um negócio a partir de casa e de ter um negócio tradicional. No ano passado fomos a Las Vegas, eu e a Cristina, fui conhecer lá o meu patrocinador que é americano, o Aaron Ruskin e também fui conhecer a Cristina, porque já trabalhávamos há uns meses, mas ainda não nos tínhamos visto pessoalmente. Então foi, preciso ir a Las Vegas para estarmos juntos. Depois em dezembro do ano passado vim até Porto Seguro, o meu irmão estava cá, vim passar a passagem de ano, achei a cidade espetacular, apareceu depois a pandemia, fui ficando até julho, voltei para Portugal e agora voltei em setembro novamente para cá e só quando isso acalmar aí é que sinceramente estou a pensar voltar, porque não faz sentido ir para ficar dentro de casa. Mas, como eu disse, podemos trabalhar e é impressionante, e está aqui a Cristina e sabe, o ano passado durante a pandemia o nosso negócio cresceu. Eu acredito que este ano vai acontecer exatamente a mesma coisa, porque as pessoas já perceberam que têm que arranjar uma forma diferente de gerar rendimentos. A sociedade está completamente rasta, se já estava mal vai ficar pior, hoje não há tanto trânsito, mas as crianças continuam para a escola, as atividades não, mas continuam a ter que ir ao supermercado e as contas vão-se acumulando, porque há muitas pessoas que estão a ficar com os seus rendimentos e baixos, pois no fundo nós temos que saber mexer um bocadinho e ter jogo de cintura para lidar com estas situações e isto tem dado bastantes mais divórcios, porque às vezes não é culpa de um nem culpa de outro, mas todas estas situações criam um clima de instabilidade muito grande. Por isso, no geral, aquilo que acontece é que há muita ansiedade, medo do futuro, desconhecimento do que é que vai acontecer. E com este coronavírus e toda esta confusão, muitas vezes não se conseguem organizar, nós temos que arranjar um plano B, que um dia poderá ser um plano A, como hoje em dia é para mim. Eu escolhi a indústria de venda direta, penso que é a melhor indústria para nós começarmos um negócio de baixo rendimento e podemos atingir rendimentos realmente impressionantes como um negócio tradicional não acontece. É uma indústria que já fatura cerca de 200 mil milhões de dólares, vende mais do que os produtos orgânicos, o cinema, os jogos de vídeo, a música e mesmo do futebol americano. E está cada vez em maior crescimento. Agora, porquê é que nós ganhamos dinheiro? Porquê é que nos pagam, não é? Já agora, muito simples. O que acontece num negócio tradicional? Há uma fábrica que vai para um distribuidor, depois os produtos, para um armazenista, um revendedor e às vezes ainda passa por mais alguns pontos até chegar ao cliente final. Toda a gente tem que ganhar dinheiro, não é? Toda a gente tem que fazer publicidade e muitas vezes para estar no mercado a publicidade é muito forte. Por exemplo, a Coca-Cola gasta 70% da sua faturação em publicidade. Por isso, esse dinheiro em venda direta, o que acontece? É pago aos afiliados. Nós temos uma fábrica, uma empresa, que produz e nós recebemos diretamente. Qual é que é o nosso trabalho? Promover os nossos produtos, os produtos da empresa. A empresa vai-nos pagar uma comissão, em vez de fazer publicidade, não fazem, pagam-nos uma comissão às pessoas que divulgam. Obviamente, nós ganhamos duas formas, com clientes e criando uma rede, uma rede de pessoas, como se fôssemos um master franchising, por exemplo, e a empresa recompensa-nos com as comissões. Quanto mais volume de negócio nós geramos na nossa equipa, mais dinheiro nós vamos ganhar. Por isso, é muito simples o conceito. As pessoas às vezes ficam assim um bocado baralhadas porque estão fora do chip, mas é tão simples como isto. Então, sejam bem-vindos a Empworks, My Daily Choice. Nós fomos fundados em dezembro de 2014, temos sede em Las Vegas, temos escritórios em África, nos Estados Unidos, no Canadá, principalmente para nós, que é o que interessa, temos na Holanda. Por isso, nós não temos qualquer tipo de problema com alfangas, ok? O produto já está na União Europeia, está aprovado e é entregue em nossa casa em 4, 5 dias. Isso é muito, muito, muito rápido, ok? Agora, quem está por trás da empresa? Os nossos fundadores, o Josh e o Janus Engel, eles foram distribuidores de top, filiados de top de outra empresa de marketing de rede. No entanto, a empresa não foi correta com a liderança, eles optaram por sair e criar a sua própria empresa, que tem sido realmente um sucesso. Nós, em 2016, faturámos 5 milhões, em 2017 duplicámos, em 2018 faturámos 100 milhões e fomos considerados a empresa com mais rápido crescimento da indústria, em 2019 170 milhões e o ano passado, eu sei que em novembro, ainda não serão os números, mas em novembro já estávamos a faturar 350 milhões, ok? Por isso, tem sido exponencial e isso tem feito a empresa criar um momento e é esse momento que nós temos que aproveitar. Agora, para mim, realmente, a grande, a fonte do sucesso desta empresa tem a ver com a qualidade dos produtos, são produtos que não têm organismos geneticamente modificados, são registados e fabricados na EF com empresas da FDA e é uma abordagem holística para a saúde e bem-estar. Por isso, tratar o corpo como um todo, dar-lhe aquilo que ele necessita para ele trabalhar melhor. Para quem gosta de estudos, pode ver na página principal da empresa, fora, mesmo sem ser afiliado, os estudos, os certificados de análise, certificados de livre comércio, testes, bom, tem lá tudo aquilo que vocês podem querer e se precisarem de mais, pois, até se calhar se conseguirem arranjar mais, ok? Mas, para mim, o que é importante é estes produtos funcionarem e funcionarem muitíssimo bem. Nós temos uma gamba muito variada de produtos, eu não vou falar de todos, vou falar apenas de alguns, começando aqui pelos sprays, e os sprays são realmente uma absorção rápida e temos resultados bastante rápidos. Neste momento temos 8 sprays, vamos ter aí mais uns em breve, teremos o Trim 365 à base de Garcina Camboja para controlar o peso, para tirar aquela vontade de comer e queimar calorias em descanso, temos o Brain para a parte cognitiva, para o nosso cérebro, temos o PIC para o nosso líbido, para o nosso sistema imunitário, para nos sentirmos bem com a energia, temos o SHIELD para o nosso sistema imunitário também e para equilibrar o nosso pH, porque nós sabemos que um ambiente alcalino raramente tem problemas de doenças, principalmente cancerígenas, não é? Mas temos o SLEEP para ajudar a dormir, é um dos maiores problemas da sociedade hoje em dia as pessoas dormirem descansadas, porque se nós não formos ao terceiro grau de sono em profundidade, nós não fazemos a regeneração celular total. Como tal, se isto ao arrastar de semanas e meses, as pessoas começam-se a sentir doentes, começam-se a sentir cansadas e muitas vezes isso deriva noutros problemas. Temos o Boost para nos dar energia, não é daquelas coisas que dá assim potência de energia, não, ele dá-nos energia à medida que nós vamos necessitando e ajuda-nos a recuperar muito mais rápido. Temos o ICELD para dar energia às nossas células, no núcleo central das nossas células, onde está o nosso ADN, a energia celular, nós necessitamos essa energia pessoalmente para o nosso sistema imunitário também e para o nosso corpo no geral, proteger-se dos radicais livres e todos os ataques que sofrem todos os dias, a todas as horas, não é? de vírus, de micróbios, de bactérias. Depois temos o Ultra-CZ, também um sistema imunitário, mais uma vez, com vitamina C e zinco, para ajudar também no nosso sistema imunitário e hoje em dia a melhor coisa que podem fazer é investir no vosso sistema imunitário, ok? É super importante. Agora, porquê em spray? Muito simples. Primeiro, a maior parte das pessoas odeia engolir comprometidos. Então, se forem crianças, pior ainda. E depois, porquê em sprays, tem mais de 98% de absorção para o nosso corpo, porque é sublinguíneo, ok? Coloca-se por baixo da língua, tem uma absorção direta para o nosso sangue, depois, quando engolimos, vai também para o nosso estômago, os intestinos absorvem os restos. Isto comparado com comprometidos, cápsulas, gelosfumes, entre outros. Está preparado mesmo para esse tipo de assimilação, por isso é que há-se tão rápido. E depois não precisa ir para o frigorífico, é fácil de transportar e de conservar, cabe no bolso e é muito simples e isso ajuda bastante toda esta parte. Mas aquilo que me trouxe realmente é esta empresa, tem a ver com esta plantinha a verde, que é realmente uma tendência mundial. Nos Estados Unidos já tem um movimento grande, na Europa não estamos a dar os primeiros espaços e antes de falarmos de cannabis, as pessoas normalmente dizem, ei cannabis, é importante dizer que a cannabis divide-se em dois ramos. Tem a parte da marijuana, da maconha, que é parte, tem um THC alto, que é parte psicótica e tem o CBD baixo, que é parte medicinal no fundo. O cânhamo, o cânhamo tem uma alta, um alto teor de CBD e um baixinho de 0,3% de THC, por isso não mexe com a nossa parte psicológica, ok? E aquilo que a Forbes diz é que nos próximos 10 anos a indústria legal da cannabis vai ter realmente um crescimento incrível. Em 8 anos irá faturar 57 mil milhões de dólares. Em Business Journal diz que o mercado do CBD, de cannabidiol, que é o fator, que é a parte medicinal, que é abreviado do CBD, vai crescer 700% nos próximos dois anos. E nós estamos aqui para ir buscar uma fatia desta faturação. Agora, eu acho importante, eu também fiz, nós fazemos as nossas pesquisas e eu recomendo vocês irem à Biblioteca Nacional de Medicina nos Estados Unidos, onde vários médicos e cientistas colocam lá os seus estudos, procurem por cannabis ou pela patologia, vocês vão encontrar neste momento mais de 23 mil resultados de estudos, com resultados bastante positivos, excelentes, desde Alzheimer, animais de estimação, temos bons resultados, ansiedade, artritis, dores crónicas, como prevenção da ABC, problemas cancerígenos, doenças autoimunes, como a doença de Crohn, ou mesmo o upos, ou fibromialgia, temos tido resultados espetaculares, esclerose, 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 no fundo esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Por isso, há aqui, podia estar aqui a noite toda a falar de resultados, eu, aquilo que eu vos convido é, se não estão ainda, vão aos nossos grupos de resultados de testemunhos, ok? Nós temos lá vários vídeos de pessoas com resultados que realmente só confirmo este produto ser excepcional, porque ele realmente é. Agora, quando nós falamos de cannabis, nós temos a parte dos óleos, mas também temos outra parte também dos cremes, temos o Revive, que tem colagênio, ok? Ajuda nas nossas manchas, nas nossas rugas, porque não estamos a ficar mais novos, não é? Temos o Renew, todos eles têm CBD, ok? Mas não têm THC. Temos o Renew, também com CBD e com células terminais de maçã, e isto é importante ser de maçã, porquê? De maçã ou de vegetais, porque eles têm uma regeneração muito melhor do que o ser humano, então ajuda-nos a regenerar muito mais a célula. Não só para tratar das rugas, mas também para melhorar os problemas de pele. Depois temos o Relief, que tem a ver com as dores locais, por isso é um creme que se aplica, não está a dor e ajuda e alivia a desinflamação local dessa dor. E alguns resultados com o Revive e com o Renew, desde problemas de acne, desde manchas, tem sido realmente um produto espetacular. Tenho usado sempre, porque eu gosto, gosto muito de cremes. Então vamos falar dos nossos óleos. Eu vou falar, basicamente, neste Broad Spectrum, ok? Nós temos isolado, mas o Broad Spectrum realmente é o melhor produto que vocês podem adquirir neste momento. Ele tem todos os canabinoides da planta, exceto o THC, por isso não tem THC. Existem três concentrações diferentes, 500 miligramas, 750 miligramas e 1500 miligramas. Tudo em frascos de 30 mililitros. O que difere é concentração de CBD dentro daquele frasco, ok? Como mais concentrado, mais potente. Ok? E muitas vezes compensa mais porque mais tempo dura, porque tomam-se menos gotas. Cada frasco tem mil gotas. É um produto que é vegan, não tem organismos geneticamente modificados. É orgânico, é de cultura artesanal controlada. Isto é importante. Nasce na terra, não é criado em laboratórios. As plantas estão na terra, absorvem a energia solar e criam o CBD de uma forma natural. Não temos adição de mais nada, só usamos a planta. O condutor, normalmente é aquilo que nós colocamos no nosso corpo, ajuda o nosso corpo a absorver estes nutrientes. E há sabores para todos os gostos. Eu gosto de todos. Tem um sabor natural, tem melancia, tem hortelã pimenta, tem limão lima, laranja, canela, morango. Por isso, todos eles têm um sabor levezinho, não é agressivo e são realmente excelentes. Depois também temos os nossos soft gels com CBD, mas em cápsula. Temos o grão de café para nos dar energia, para nos sentirmos bem. Temos a curcuma para o nosso sistema imunitário com CBD. Temos a melatonina para nós dormirmos melhor, para sentimos mais calmos. Temos o vitalidade para termos mais vitalidade, também faz parte do nosso sistema imunitário. E temos as nossas máscaras CBD, porque eu sou um fã destas máscaras. Elas, por exemplo, ajudam, eu normalmente coloco à noite, 25 minutos. Vocês sentem logo a pele mais macia, mais hidratada e corrige vários problemas. Eu aqui já fiz alguns testes numa moça jovem com problemas de acne, porque elas, madinhas, usam muitas vezes muita maquilhagem e quanto mais problemas de acne vão tendo, mais maquilhagem colocam. Então vai mais piorando. E ela usou uma vez e no dia seguinte já praticamente não se notava. É realmente um produto fantástico. E temos o orgulho que nós temos este selo da US Amp Authority. Nesta altura já há mais empresas. Nós fomos das primeiras estrelas empresas a nível mundial ter este selo devido à excepção, à excepção pelo cumprimento dos rigorosos planos de qualidade e de segurança. E isto é uma garantia para todos os nossos clientes, para todas as pessoas que tomam os nossos óleos a base de câncer. Em termos de resultados com spray, temos aqui o Manuel Pinto, penso que está aí na sala, viu-o entrando. O Manuel hoje já está no Porto, mas ele viveu durante muitos anos em Londres, tinha dois empregos e um deles ainda andava a passear turistas de bicicleta depois do outro. Se o emprego já cansa, andar a passear de bicicleta cansa ainda mais. Então ele vivia à base de energias, de bebidas energéticas, de café, não é? E isso não faz de si muito bem. Até que falei-lhe do boost, ele começou a usar, largou essas bebidas energéticas, deita-se cansado, antigamente levantava-se mais cansado ainda, hoje deita-se cansado, que é natural, não é? Mas acordava bem, ok? Acordava repousado, isso é super importante. Eu, antes do verão, quis experimentar o produto, não é? Exato, para a praia. E aquilo que eu notei é que se eu tomasse 45 minutos antes, a minha vontade de comer era bastante menor. Eu senti-me satisfeito mais rapidamente. E como ajudo a perder calorias em descanso, eu na primeira semana perdi 2kg e não alterei absolutamente nada da minha forma de comer. O Eric Johnson, com o sleep, aquilo que ele diz é que ele acordava normalmente 3, 4 vezes por noite e logo na primeira vez só acordou uma vez e como eu disse, tive a melhor noite que há muito tempo não me lembrado. Scott Smith, câncer na bexiga, com o pique e com o shield, como eu disse, o shield ajuda o corpo a ficar alcalino, ele teve um câncer na bexiga, destruiu-lhe ligamentos e tendões, estava a cerca de 10% de mobilidade e em pouco tempo recuperou 85% dessa mobilidade. Em termos dos nossos órgãos e dos cremes também para a dor, bom, temos desde problemas respiratórios, alergias, Parkinson, resultados incríveis. Eu usei na zumba lombar, devido assim um esforço no ginásio e meia hora deixei de ter essa dor. A Cristina também a mesma coisa, com o mesmo creme, dor da cervical. A Claudia Pelt, com fibromialgia diagnosticada, teve resultados incríveis, hoje em dia é uma pessoa completamente diferente. Problemas do esófago, sinusite, a recuperação de returas de ligamentos, hérnias fiscais, dores nas costas, tumores malignos, artrites, aqui o Rui com ansiedade, hérnias fiscais, úlceras, autismo, temos tido resultados incríveis. Por isso, falem com a pessoa que vos convidou, ela tem mais informação para vos dar, não conseguiria passar tudo aqui. Então, como eu disse, nós temos mais produtos, temos produtos para o cabelo com canha, temos CBD em gomas, que funciona também muitíssimo bom, temos café com CBD, temos os nossos solos essenciais, temos uma plataforma para viagens, para comprar em viagens mais baratas e temos também uma academia de forex e moedas encriptadas. Nós não vendemos moedas encriptadas, não estamos dentro dessa área, é uma área muito cinzenta, mas nós temos cursos para as pessoas saberem trabalhar, como comprarem no mercado, onde comprar no mercado e quando comprar e como fazer realmente investimentos nas bolsas, nas forex, ok? É o Acash e realmente para quem gosta desta área financeira, é uma ajuda muito grande para começar a dar os primeiros passos. Então, com todos estes produtos, como é que nós ganhamos dinheiro, não é? Então, nós temos clientes, não é? E várias formas de ganhar dinheiro com clientes, temos 8 formas de pagamento na rede, a empresa paga até 85% a afiliados entre bónus rápidos, semanais, comissões de unilevel, binário, bónus de produção, por isso temos vários tipos de bónus e temos muitas promoções várias vezes por mês. Nós tínhamos uma, eu acho, que ainda está ativa, comprando um ou ganham dois, por isso quando pagam um, levam dois, por isso é de aproveitar, por isso falem com a pessoa que convidou para ver se ainda está. clientes. Temos duas formas de ganhar dinheiro com clientes. Clientes preferenciais é um cliente que se registra, nós temos um link nosso, ele registra-se por nós e a empresa na semana seguinte paga-nos a comissão das compras que ele fizer. E quando quiser compra no site diretamente e recebe em casa. Ou então, clientes diretos nós compramos por um desconto, compramos um pacote de 4, por exemplo, compramos com desconto e ganhamos 50% quando vendemos, vendemos ao público. Por isso é uma outra forma de nós ganharmos dinheiro com clientes. Os clientes preferenciais que são registados, eles não ganham comissões. No entanto, se trouxerem três amigos que passam compras na empresa num espaço de um mês, a empresa vai lhes oferecer um produto grátis à escolha deles. Ok? Então, agora vamos falar sobre equipa e vamos começar pelos Ampestart Bónus, que é o nosso bónus semanal. Ok? Por isso nós trazemos alguém que compra produtos à empresa e na semana seguinte a empresa paga-nos a comissão. E foquem-se aqui no Builder e no Executivo que mais tarde vamos falar sobre isso. Se vocês forem Builder vão ganhar 30% sobre as encomendas do primeiro mês, isto é, a nossa moeda são pontos. Ok? Imaginem que vocês trazem 4 pessoas, é alguém que compra 100 pontos à empresa. Se forem Builder ganham 30 euros, se forem Executivo ganham 50. E se forem Executivo ainda ganham mais 10% nas compras, nas primeiras compras do vosso segundo nível, 8% no terceiro e 5% no quarto. Um exemplo prático, eu gosto de coisas práticas. Imaginem, vocês são Executivo, por isso ganham 50% de comissões da primeira linha, trazem 4 pessoas que compraram 200 pontos à empresa, vocês vão ganhar 100 euros por cada uma delas, isto é, 400 euros. Eles vão duplicar exatamente da mesma maneira, cada um traz 4 e vocês aqui vão ganhar mais 20 por cada 200 pontos, são 10%, não é? Vão ganhar mais 320 euros num total de 720 euros. Obviamente que isto é matemática, ok? Mas é só para vocês terem uma ideia de como é que vocês podem ganhar dinheiro rápido, trazendo novos afiliados que façam compras à empresa. E este bônus paga até ao décimo nível de profundidade, que é um espetáculo. Ok? Comissões binárias. Nós temos planos binários e temos o plano unilevo. O plano binário é constituído por duas pernas, temos equipa esquerda e equipa direita, as pessoas vão fazendo compras à empresa, ok? E esse volume vai acumulando. Como é que nós nos qualificamos? Nós temos que estar ativos, como um produto, por exemplo, quando tivermos 300 pontos na perna esquerda, 300 pontos na perna direita, nós estamos qualificados para receber no binário, se formos de build ganhamos 10%, se formos executivo ganhamos 15%. De uma parte simples, de uma forma simples, no fundo nós ganhamos as duas pernas, mas somos pagos normalmente pela perna com menos volume, ok? Um exemplo, no vosso lado esquerdo vocês têm 12 mil pontos acumulados, o vosso lado direito têm 10 mil pontos, vocês vão receber sobre os 10 mil pontos e eliminam 10 mil pontos do lado esquerdo, 10 mil pontos do lado direito e vocês vão ganhar 1500 euros. Os 2 mil pontos do lado esquerdo vão ficar acumulados para o mês seguinte, nunca perdem esse dinheiro, esse dinheiro vai ser sempre pago, vai ajudar para equilibrar as pernas. depois temos o leadership check matching, ok? Leadership check matching é um bónus que nós começamos a ganhar a médio prazo. Porquê? Porque tem a ver com os ganhos da nossa equipa no binário. Agora, vocês imaginem, têm várias primeiras linhas, se forem em build vão ganhar 20% sobre os ganhos deles do binário, se forem executivos vão ganhar 30%, mas se forem executivos ainda vão ganhar mais 20% no segundo nível, 10% no terceiro e 5% no quarto. Um exemplo simples, imagina que vocês têm 4 pessoas, primeiras linhas, se torceram diretamente, e cada uma delas ganhou mil euros no mês passado. Vocês vão ganhar no leadership check matching, 300 euros por cada um. No vosso segundo nível vão ganhar 20%, imagina que vocês têm 10%, 10 pessoas que ganharam 500 euros no mês passado e vocês vão ganhar mil euros de comissões no total de tudo. No terceiro nível, exatamente, vocês vão ganhar 10%, se tiverem 20 pessoas a ganhar 250 euros, vocês vão ganhar mais 500. No quarto nível, 50 pessoas a ganharem 100 euros por mês, vocês vão ganhar mais de 250 euros, e isso faz um total de 2.950. Como eu já disse anteriormente, isto é matemática, não é? Nós não somos matemáticas, somos pessoas, no entanto, é uma forma de vos poder mostrar como é que nós ganhamos dinheiro na empresa. E o importante é, quanto mais a nossa equipa ganhar, mas nós vamos ganhar também. Estes bónus, todos que falei, também são pagos mensalmente, ok? Depois temos o Global Bónus Pool, e aqui tem a ver, não interessa se nós somos builder, se somos executivo, a empresa coloca de parte 2% do volume de negócio, essa fatiazinha, e vai distribuir pelos afiliados. Por quem? Por quem trouxer 4 clientes preferenciais ou afiliados, um misto, vai receber uma parte desses 2%. Se trouxer 8, vai receber 2 partes. Se trouxer 12, vai receber 3 partes. São em múltiplos de 4. E tem andado uma média, por acaso não traíste, mas tem andado uma média, o mês passado acho que foram 55 euros cada parte. Por isso, é uma ajuda bastante boa. É um bónus que é pago também mensalmente. Depois temos o bónus de crescimento mensal, e aqui é a partir de 5K, quando nós temos 5 mil pontos de volume da nossa equipa. E quando nós fazemos qualificando os 5K durante 3 meses consecutivos, no terceiro mês a empresa vai nos dar 500 euros. Só é pago uma vez. 10K para 1.000, a 25K para 2.500, depois 5 mil, 10 mil, 25, 50 e 100 mil. Ok? Depois, a partir do quarto mês, somos pagos de forma diferente. Mantemos a qualificação e se formos 5K, vamos receber mais 150, 10K para 250, 25K para 500 e 50K para 1.000. Quando chegamos a um patamar mais elevado, também vamos ganhar mais. Porquê? Porque temos mais locações para apoiar a nossa equipe. Então, é uma forma de ajudar as pessoas que funcionam nessas locações. 100K para 2.000, 250, 5.500, 10.000 e super 20.000. E ainda já há master, mas acho que só estes valores já são bastante interessantes. Então, como é que nós podemos começar? Muito simples. Nós podemos começar com um builder e se quisermos começar com os sprays, 3 sprays são 40 pontos e isto já com os valores e as taxas incluídas são 77 euros. Se quiserem começar com os óleos, por exemplo, um óleo de 500, são 88 euros. Isto já é tudo incluído e estamos prontos a estar qualificados para ganhar comissões. Depois temos o pacote de diretor. Podemos escolher os sprays, são 8 sprays e são 178 euros. Isto pode ter alguma variação dependendo do câmbio do dólar. Em Work, se quisermos começar com o Work, se compramos 4 produtos, são 100 pontos e fica 238 euros. E aqui nós já temos desconto nos produtos. Aqui um óleo de 500 fica-nos à volta de 59 euros. Vendemos por 90, temos um ganho de 30 euros e cada um, por isso, no fundo, temos um grátis aqui e dá-nos uma excelente margem para nós ganharmos dinheiro. E temos também a hipótese de ser executivo. Se quiserem começar com os sprays, escolhem 20 sprays, são 200 pontos, são 344 euros. Podem misturar, em Work, escolhem 8 produtos, 200 pontos, desde que façam aqui os 200 pontos, né, de vários produtos, são 464 euros. Ou se quiserem misturar sprays com em Work, são 407 euros. Mas aquilo que eu recomendo é que se juntem com o pessoal que vos convidou para nos ajudar a fazer esta compra. Temos alguns vídeos também que ajudam a explicar todo este processo. O nosso sistema, e para mim é das coisas que há mais necessidade e nem toda a gente tem, nós temos um bom sistema, porque as pessoas compram a ideia de ter um negócio a partir de casa, depois não sabem, não têm ferramentas nem conhecimentos para desenvolver. Então nós aqui já temos vários grupos de negócio e de produto, de resultados de produto, o nosso trabalho é convidar pessoas para lá. Temos páginas de captura grátis já da empresa, temos geração de contactos, paga, é a única coisa que se paga, tudo o resto é grátis. No fundo é fazermos publicidade no Facebook, no Instagram, no Google, ok? Recebemos 60, 70 contactos com o nome, o nome do telefone e o e-mail, entram numa lista de autoacompanhamento, eles recebem e-mails automáticos e nós convidamos para, por exemplo, uma apresentação ou mestra que nós estamos a ter, ou então nós umas vezes, mês e meio, mês e meio, fazemos um CBD Project ou um Project 21, que é, são técnicas de marketing nas redes sociais avançadas, em conjunto com todas as pessoas aqui do nosso grupo, fazemos postagens, postagens já estão todas feitas, não têm que inventar nada e é um trabalho de grupo para promover, é realmente super importante. Temos o nosso escritório virtual, nós podemos fazer as nossas compras, ver o nosso negócio, ver os nossos rendimentos, ver os produtos, temos vários vídeos também lá, temos vários PDFs e PowerPoints, temos vídeos já legendados, temos dezenas de vídeos legendados, por isso, como eu disse, não precisamos de inventar nada, está tudo inventado, temos todas as ferramentas, só temos de nos organizar para depois passar a mensagem às pessoas, porque eles não têm perninhas, então nós temos de fazer essa parte. E temos também revistas e folhetos em papel, para quem gosta de falar com pessoas na rua, é sempre importante, temos sempre algo, é melhor que um cartão, um cartão pessoal, que praticamente já não se usa, temos um folheto, tem lá o nosso site, tem lá o nosso som do telefone, desde hoje já vê bastante informação. Então, em resumo, muito simples, simples de começar a manter o negócio, temos realmente uma tendência de mercado, isto com previsões acima da média de crescimento, com produtos que funcionam, são excelentes estes produtos, um sistema já completo, plug and play, é só começar e começar a trabalhar, é altamente duplicado, e isso é super importante, por isso, não é preciso ser nenhum crânio, nenhum gênio, porque qualquer pessoa consegue desenvolver esta atividade e, obviamente, sermos pioneiros num projeto como este, a médio e longo prazo vamos receber os nossos dividendos, vamos ganhar algum dinheiro logo, como é óbvio, mas a médio e longo prazo pode passar de um plano B para um plano A. Ok? Por isso, da minha parte é tudo, ok, muito bem, está aqui a ver quem está aqui, e espero que tenham gostado. Falem com a pessoa que vos convidou. Eu sei que hoje em dia, seja televisões, seja jornais, seja aquilo que for, só se fala de crises, ok? Mas lembrem-se de uma coisa, duas coisas. Primeiro, o símbolo da crise em chinês é igual a oportunidade. E depois, quando há crises, há pessoas que há oportunidades também, não é? E costumamos às vezes brincar que, enquanto uns choram, os outros vendem os lenços. Por isso, nós, dessa forma, temos aqui, para vender os lenços e não para estarmos a chorar, temos aqui uma oportunidade que ajuda no bem-estar das pessoas, que funciona e como temos um produto que funciona, obviamente, com um negócio, é uma consequência daquilo que nós temos nas nossas mãos. Por isso, mais uma vez, falem com a pessoa que vos convidou. Muito obrigado por terem assistido e vemos numa próxima apresentação. Música 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 Música